E ai Stanley, convoca todas, chama e vem Chama as experiente, as novinha do mal Vai rolar a putaria, vai rolar o bra canal Faz as camisinha, pra noite fica legal Acende o duverdola, pro clima fica normal E ela rebola, noz bola, ela taca as bundas no pau E ela rebola, noz bola, ela taca as bundas no pau Sobe, vai novinha, começa o bra canal Desce, vai novinha, trava, põe, cê tá no pau Sobe, vai novinha, começa o bacanal Desce, vai novinha, trava, põe, cê, 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 trava, põe, cê, 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 trava, põe, cê, cê, trava, põe, cê tá no pau Vai rolar, rolar nelas Vai rolar, rolar nelas Rola nas piranhas Rola nas cadelas Vai rolar, rolar nelas Vai rolar, rolar nelas Rola nas piranhas Rola nas cadelas Rola nas piranha, rola nas cadelas Pode vir geral, pode vir geral Ela tá pelada A Zataí, Zataína, iranha do bacanal A Juliane e a Marcela, iranha do bacanal Viviane e a Vanessa, iranha do bacanal Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau A Larissa e a Luana, iranha do bacanal A Ravaia e a Mayara, iranha do bacanal A Alessandra e a Dayana, iranha do bacanal Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela faz tudo geral Essa aí gosta de rua, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela faz tudo geral E aí Stanley, com boca toda chama e vem Chama as experiente e as novinha do mal Vai rolar a putaria, vai rolar o bacanal Traz as camisinha pra noite ficar legal Acende o duverdola pro clima ficar normal E ela rebola, nós bola, ela taca bunda no pau E ela rebola, nós bola, ela taca bunda no pau Sobe, vai novinha, começa o bacanal Desce, vai novinha... Vai rolar rolar nelas, vai rolar rolar nelas Rola nas piranhas, rolar nas cadelas Pode vir em geral, pode vir em geral Ela tá pelada As Ataí, Ataína, iranha do bacanal A Juliane e a Marcela, iranha do bacanal Viviane e a Vanessa, iranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau A Larissa e a Luana, iranha do bacanal A Rafaia e a Mayara, iranha do bacanal A Alessandria, a Dayana, iranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de rula